Quase dois meses depois de saco às costas, caminhando pelo fairway, os jogadores não escondem a satisfação. Todos nós golfistas ansiávamos por este regresso, portanto é um momento feliz para todos nós. Temos a sorte de ser um desporto que facilmente conseguimos ser um desporto de muito pouco risco. É lógico que temos de respeitar estas normas, mas as normas acabam por ser bastante simples, o que nos ajuda, porque é quase de forma natural que as cumprimos. Como se pode ver hoje por aqui, estamos aqui quatro jogadores que em momento algum pomos em causa à segurança uns dos outros e era natural que o gol fosse uma das primeiras modalidades a reabrir. Ainda assim, sem a pandemia totalmente controlada, tem de ser consciente este regresso aos relevados. Apesar de podermos sair de casa e podermos voltar a regressar à vida normal aos poucos, é importante manter a segurança para que isto não vá tudo atrás e para que este sacrifício todo não tenha sido em vão. As competições oficiais só começam em julho, por isso agora o tempo é de treinar para voltar ao melhor swing. Estamos aqui a jogar de forma divertida, quase como se fosse uma brincadeira. Portanto ainda não posso analisar como é que os meus treinos em casa vão influenciar o meu jogo no futuro. Estes próximos três semanas, um mês, em que não vai haver competições, o calendário está incerto, é aproveitar para trabalhar na técnica e depois mais tarde concentrar naquilo que nós chamamos de competitive mode. Até lá, a quem joga por lazer ou de forma profissional, a partir do Jamor fica o apelo. Ter uma atitude muito responsável, porque se nos está a saber lindamente que estamos aqui hoje a jogar, nós queremos continuar a jogar por muito e bom tempo e se não houver um comportamento adequado por parte dos jogadores, por parte das instalações, podemos comprometer este regresso e ver novamente os campos de golfe encerrados. Portanto, apelo a todos uma enorme responsabilidade nesta altura.